Menino, já posso? Se eu botar... Olha, já tô me sentindo, já tô me sentindo. Xilina, olha! Meu Deus! Eu sou noivinha! Olá, meus amores! Tudo bom? Porque comigo tá tudo ótimo. Tudo que fala assim, ah, vamos falar de casar, meu por dia você fica feliz numa felicidade só. Vocês não têm noção. Hoje, estamos aqui, meu Deus, como eu saí com esse vídeo, pra testar um vestido que eu comprei na China. Um vestido de noiva, de bride, de... Tá, eu... Nesse momento, todo mundo já saiu do vídeo, né? Sobrou só quem me ama de verdade e tá curioso pro vestido. Enfim. Inclusive, já aproveita e deixa o like aqui embaixo se você gosta de comprinhas da Pudim, se você gosta do batom atrevido, se você gosta... Se você gosta, né? Do assunto casamento, enfim. Olha, gente! Olha o sacatão! E eu devo confessar pra vocês que dessa vez eu não abri... Só rasgou um pedacinho. Só rasgou um pedacinho, só pra ver o que que era. Mas aí eu vi que era o vestido e não mexi. Então, inclusive, ele tá dobradinho aqui e tudo mais. E eu comprei também véu! Ou é grinalda? Acertou no véu! O que é grinalda? Porque tem o véu e grinalda. Véu e grinalda. Eu sou noiva, eu devia saber. Véu é o véu! Véu, grinalda. O véu eu acho que é o que fica no... O véu é o que fica aqui, a grinalda... Não é não! Aquilo lá é o véu! E a grinalda? Ah, não sei! Vou pesquisar! Enfim, gente... Pera aí! Informações! Ó, o Chulinho pesquisou. Grinalda é o nome tradicional para o acessório que prende o véu aos cabelos. Ah! A coroa! Tá, eu tenho uma grinaldinha aqui, ó. Desculpa, grinaldinha. Nossa, será que vem a grinalda ou vem só o véu? Se tiver vindo só o véu... Então, beleza! Vamos abrir nosso vestido? Eu comprei nesse site, eu não lembro, vou colocar aqui. E comprei nessa data e chegou nessa data. Vou dar as informações no vídeo, gente, porque eu não lembro. Eu vou ter que pesquisar e mostrar para o menino Bips. Então, bora! Ai, meu Deus! Deixa eu abrir aqui. Olha, eu já estou velha aqui. Por que eu estou ansioso? Não é o que eu vou casar. Mentira que veio! Vem um véu e uma grinalda. Vem uma grinalda. Olha a grinaldinha! Olha, veio a grinalda! Olha aqui! É tipo um garfinho, né, de prender no cabelo. Eu vou abrir. Olha, olha, temos um Sherlock Holmes aqui. Menino! Já posso? Se eu botar... Olha, já estou me sentindo, já estou me sentindo. Lindo, olha! Meu Deus! Eu sou noivinha! Agora vamos abrir o vestido. Meu Deus! Onde é que abre? Ficou nervosa. Olha o tecido! Olha o tecido! O tecidinho de... De, olha! Nossa! Está fedendo o... Não sei. Olha, gente, o tecido. Que bonito! Olha, ele é uma renda. Aí abri aqui as costas do vestido. Eu mandei todas as minhas medidas, né? Tudo certinho. É da Lamia, ó. Eu comprei da Lamia. É esse daqui, ó. Eu esqueci de pôr a foto pra vocês. Esse daqui é a foto do vestido lá no site. Pelo que eu vi aqui, ó. O buchezinho, tipo assim, ele não é muito bem estruturado. Não tem muita... Tipo assim, não tem aqueles ferrinhos de corset, sabe? Mas... Parece bom. Não é aquela coisa desmantelada também. Vamos colocar no corpo já? Eu estou ansiosa! Eu quero botar! Eu quero botar! Olha que gracinha, gente! Coloquei ele. Ele ficou... Ficou justinho. Eu fiquei com medo dele ficar errado aqui no busto. Mas ele ficou até ok aqui na frente. O único problema é que atrás... Acho que é porque... Eu não sei se é porque eu não sou muito comprida aqui. Que parece que ele deu uma... Uma ondinha aqui atrás. Não sei. Tá vendo? Não sei se dá pra ver. Aí eu quis deixar ele um pouco mais pra baixo. Pra ficar bem aqui, né? No decote. E quando eu vesti ele normal, ele foi parar aqui assim, ó. Ele ficou assim. Aí eu não gosto do busto muito alto. Eu gosto de mostrar o colo. Então eu ajustei. Bonito, né? Nossa, que lindo! Nossa! Nossa! Se eu tô assim já agora, imagina o dia do nosso casório. Vocês acreditam que o Chulim não quer dançar comigo no nosso casamento? Fazer a coreografiazinha? Ah, não, olha, sinceramente... Vai ter que dançar comigo, você! Ah, é, sou! Ah, vai ser! Ah, a maninha vai ter que dançar comigo! Também que eu sou padrinha! Eu não estou suportando mais! Eu estou no limite, Brasil! Olha que bela a barra desse vestido! E aí agora a gente vai abrir a câmera pra mostrar direitinho pra vocês como que fica de costa. Tchau, tchau, tchau! Vocês gostaram, gente? Deixa aqui nos comentários e... Eu vou sortear esse vestido, na verdade eu vou presentear pra uma seguidora noiva que queira ele pra fazer pré-wedding ou pra casar mesmo, porque ele é muito lindo. Então você vai fazer o seguinte, na verdade vai ser meio que um concurso cultural. Você vai deixar nos comentários aqui o porquê que você quer ganhar ele e o arroba do seu Instagram e a gente vai selecionar uma seguidora pra ganhar o vestido de novo. O resultado saia de sentir aqui, ó, lá no stories do meu Instagram, então fica ligadinha. Você já pensou que chique? Ô, seguidora, eu ia entrar no... Não, eu vou me sentir! Eu vou me sentir, eu vou ficar muito feliz e lisonjeada. Porque afinal esse aqui não vai ser o oficial do meu casamento, né? Como eu disse, esse aqui era só um teste mesmo, pra gente sentir como que é comprar vestido de novo da China e tudo mais e eu vou compartilhar com vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe bastante like, um beijo pra vocês, se inscreva no canal e... Adiós! Lá vem o padre de bicicleta, ele caiu e ragou a cueca! adiós adiós